Porque a taxa de penetração é algo que é um número, um valor numérico, um percentual que você vê depois do projeto executado. Entendi. Montei o provedor, vendi. Qual é a taxa de penetração? Nunca vê antes, tá? Sempre vê depois. Depois. Porque antes é zero. Antes é zero. Antes você não tem cliente nenhum na rede. Depois das vendas feitas, qual é o percentual de penetração? Ah, é tanto. O que eu recomendo para quem está me assistindo? 30% de taxa de penetração seria um número bom. Bom e ótimo. Olá, sejam muito bem-vindos à segunda temporada do podcast Milionários do Telecom. Bom, eu sou a Thaís Aider e eu me chamo Alanca Aldas e eu ensino você a montar um provedor de internet do zero na fibra ótica para você ganhar dinheiro e ter sua própria empresa. É isso aí. E hoje nós vamos começar com o assunto que vocês mais gostam, que é investimento para o provedor. Antes de falar sobre esse assunto, primeiro eu quero agradecer a nossa segunda temporada, que a primeira foi muito bacana, produzimos muitos vídeos legais. Obrigado, Thaís, por estar conosco e ajudar a produzir esse conteúdo. Ai, gratidão você. Eu estou amando estar no Rio de Janeiro de novo. E no novo estúdio também, né? No novo estúdio. Quase me perdi aqui. É uma mansão. Me perdi para ir no banheiro. Não exagera. Mas é tudo bem, mas é tudo bem. Não exagera, não é para tanto, não. Gratidão pelo convite. É um grande prazer estar aqui com você e com vocês. Bacana o estúdio, né? Bacana o estúdio novo, né? Lindo, lindo. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do estúdio novo e o que vocês querem ver a partir de agora, que a gente consegue produzir muito mais conteúdo. Vamos lá, vamos nos concentrar no que você perguntou. Vamos lá. De cara, eu vou te perguntar. Quanto que custa para montar um provedor de internet? Bom, vamos lá. Me fazem essa pergunta o tempo inteiro. E é chato falar a palavra? Depende. Só que eu sei que não é a resposta depende que você que está me assistindo quer ouvir. Você quer um preço de referência. Sim, eu tenho preço de referência. Por que eu tenho preço de referência? Eu tenho mais de 500 alunos. E esses 500 alunos, nem todos, mas alguns deles, montaram um provedor com a ajuda do curso Milionários da Telecom e eles me falam quanto gasta. Certo. Então, vamos lá. Se você for montar um provedor na fibra, que é o que eu sugiro que você monte, e 90% dos provedores que compram o curso montam o provedor na fibra, você tem dois tipos de provedor para montar. Você pode montar no cabo drop, sem máquina de fusão, fazendo conectorzinho. É possível. Muita gente acha que não é possível. É possível. Você montar o provedor do zero no cabo drop, sem fazer grandes investimentos. Você vai gastar, na data de hoje, com o dólar atual, entre 10 a 15 mil. Legal. Eu acho que parece uma pena. Eu gosto de falar na data de hoje, porque a gente está gravando o programa hoje, dia 3 de... 3 de janeiro de 2022. Chegamos no futuro. Chegamos no futuro. Olha, sobrevivemos. Então, o que acontece? Na data de hoje, você gasta entre 10 a 15 mil. Pode ser que você esteja assistindo esse vídeo. Sei lá, o dólar foi a 8 contos. Só Deus sabe aí o que o governo pode fazer. E aí, o que eu estou falando aqui não faz mais sentido. Bom, mas na data de hoje, na data de gravação desse programa, você vai gastar entre 10 a 15 mil. Por que você está dando uma faixa de valores? Porque eu não sei onde você vai comprar. Eu não sei o que você vai comprar. Pode ser que esteja um pouquinho mais caro. Pode ser que esteja um pouquinho mais barato. Pode ser que o cara de Manaus, por exemplo. Manaus, as coisas são mais caras por conta do frete. Mas também tem coisas que vêm de lá. Então, assim, às vezes você está em São Paulo, um local super fácil de comprar. Às vezes você está no Paraná, do lado do Paraguai. Super fácil de comprar. Então, 10 a 15 mil. Mas, a maioria dos meus alunos que montam um provedor de internet no Cabo Drop, eles não chegam a gastar 10 contos. 10 mil contos, não é muita reclama, porque eu estou falando muito conto. Eles não chegam a gastar 10 mil reais. Caramba! É, montam um provedorzinho básico com 8 CTOs para atender... E eu não tenho calculador, eu não trouxe. 8 CTOs vai atender aí 70 pessoas, 76 pessoas. É muita gente. É. Até 76 pessoas. Mas é difícil vender tudo isso numa rede com 8 caixas. Mas se vender a metade, já está bom. 30. Está ótimo. 30 assinantes. Já está show de bola. Te falei o preço de um modelo de provedor. A pergunta é quanto custa montar um provedor. Ah, Alain! Mas eu sou um empresário com grana. Tem uns caras que me assistem que têm dinheiro. É importante falar para todos. Quero montar um provedor. É, tem um cara de uma grande empresa de tecnologia. Diretor de uma grande empresa de tecnologia. Um cara assim... O cara... Você abriu a vida dele para mim. Eu tenho um aluno que o cara é diretor de tecnologia de uma empresa. O cara tem uma equipe de TI. Gerencia uma equipe de TI. O cara ganha bem. Ganha 15, 20, 30 mil. O cara ganha muito bem. Ele falou que quer investir num provedor. Um aluno como esse... Talvez você que esteja me assistindo. Pode ser que seja esse o seu perfil. Ele não tem muita cara de que vai montar um provedor de 8 mil reais. De 10 mil reais. Ele já quer montar uma coisa maior. Mais parroda com um funcionário. Ele é um cara que vai botar escada nas costas e subir no poste. Exatamente. Se esse for o seu caso... Alan, é o meu caso. Eu quero montar um provedor mais robusto. Entre 20 a 25 mil. Aí você monta um provedor maior no cabo ASU, que é aquele cabo que é de mais qualidade no poste. Então, assim... Você consegue montar um provedor bom, robusto, bom investimento. É o mesmo investimento de uma Vivo, de uma Oi, Fibra. Seria entre 20 a 25 mil. Para começar. Alan, mas o cara pode gastar mais? Pode. Porque nesses 20 a 25 mil tem um pouquinho do... Da mão de obra que ele contratou para fazer o lançamento e as fusões. Então, pode ser que ele gaste R nessa contratação e ele gaste muito dinheiro. Inclusive, um dos principais erros de quem monta provedor de internet é gastar dinheiro desnecessariamente. Muita gente acha que já sabe, ignora o curso, por exemplo, o curso milionário. A pessoa ignora, não quer comprar o curso e vai direto tentar montar o provedor. Gasta dinheiro e perde tempo. E tempo não se compra. Exatamente. Por isso, compre o curso milionário. Nada do telecom é o melhor conselho que eu dou. Porque você não vai errar. A gente sempre fala daquele seu aluno, né? Que errou, aí gastou uma fortuna e depois ele veio e falou assim... Como é que eu faço para recuperar? Foi, 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 foi. É você, irmão. Ah, é porque na época que a gente gravou, esse aluno estava muito latente na minha... Foi. Na minha... Ele gastou 300 mil para montar um provedor e tinha 125 assinantes. Não, ele gastou 180 mil. 180 mil, isso. 180 mil. Tiago, isso aí. Ele gastou 180 mil e tinha um provedor com 150 assinantes. É uma empresa grande. Quatro funcionários, uma secretária, dois sócios, sala alugada. Eu falei, cara, você está se comportando como uma empresa grande, uma empresa pequena. Para quê? Além de você já ter cometido muitos erros na montagem do provedor. Ele se fodeu de verde e amarelo. Ih, não posso falar para lá. Desculpa. Não, aqui o que o pessoal mais gosta é a sua honestidade. Mas aí o que acontece? Ele se ferrou porque ele não comprou o curso. Pô, você tem um curso barato de se comprar com um professor experiente que trabalha com isso todo dia, orientando bonitinho, certinho, como que você vai fazer cada etapa, sem gastar dinheiro, de forma conservadora nas compras. Conservador em gastar dinheiro. Arrojado em ações. É porque às vezes você fala, mas eu não sou investidor conservador. Tudo bem, mas conservador em gastar. Eu sou conservador em gastar. Não quero que você gaste o seu dinheiro desnecessariamente. Mas arrojado em ações. Ah, você é arrojado? Você gosta de arriscar? Arrisque nas ações que você vai fazer. Exatamente. Ah, eu quero montar o provedor em 45 lugares diferentes. Ótimo. Seja arrojado nisso. Mas vou montar, vou gastar dinheiro. Seja conservador. Exatamente. Eu gostei. Você estava falando de gastar dinheiro desnecessariamente, né? Entrando nesse assunto. Você tinha dito da máquina de fusão. A pessoa precisa comprar uma máquina de fusão logo de cara, assim que ele vai montar um provedor? Não. E isso é um erro que os donos de provedores cometem. Eles trabalham com fibra, aí montam um provedor na fibra, e aí ele quer comprar uma máquina de fusão. Por quê? Olha só. Você vai montar a rede uma vez. Você vai lá, passou o fio no poste. Botou 12 caixinhas no poste. Por exemplo, o meu curso, se você for montar um modelo robusto, que é um modelo com um pouquinho mais de grana, que gasta entre 20 a 25 mil, você vai montar 12 caixas, que é a primeira orientação que eu faço. Se você seguir a minha metodologia, você vai montar só 12. Aí você contratou uma empreiteira. A empreiteira cobrou para você, sei lá, mil reais para lançar tudo e fusionar tudo. Aí você vê o cara fazendo a fusão. Aí você fala assim, quero comprar uma máquina de fusão. Porque se arrebentar, eu tenho a máquina. Só que o trecho que você tem é muito curto. A probabilidade disso dar problema é muito pequena. Então, assim, acaba que a maioria dos provedores compram a máquina, não usa, a máquina fica parada. Para que vai gastar dinheiro com isso, né? Aliás, eu tenho vários alunos que, mesmo ouvindo o meu conselho, compraram a máquina. E muitos deles, às vezes, eu questiono e falo assim, cara, você tem quantos pops? Ah, eu tenho um. Quantos assinantes você tem nesse pop? Aí, por exemplo, um aluno bacana lá, eu tenho 130 assinantes. Qual é o teu faturamento? Ah, lá, meu faturamento é 130 assinantes. Vai dar um faturamento aí, mais ou menos, de 20 mil reais, mais ou menos. Aí, eu falo, por que você não tem outro pop? Ah, eu estou sem grana para investir. Aí, eu falo, é essa máquina de fuzão que tu comprou aí, que tu não usa? Vende esse treco como outro pop. E fatura o duplo do que tu fatora. Ele, é, sabe que eu nunca pensei nisso. Ah, meu Deus. Eu dei um exporro no aluno. Eu dei um exporro no aluno? É, lá da Bahia. Falei, tu está com essa máquina parada? Não usa essa máquina? E só tem um pop? Por que tu não tem 10 pops? Com 120 assinantes em cada pop? Aí, é grana, hein? É, aí, é um dinheiro maneiro, entendeu? É, é legal aí. Opa! Sim, exatamente. Estava falando, né, de distância, o cara quer montar caixa, né? Que fala aquilo, outra lá, não sei aonde. E isso entra muito na minha próxima pergunta. Se o cara tem que ter carro para ter um provedor. Bom, vamos lá. Bom, se você for um investidor arrojado, onde você vai montar um provedor em diversas cidades, sim, é bacana que você tem um carro. Ah, lá, não é o meu caso. Que 90% de quem assiste meu conteúdo é um empresário informal, o cara é um prestador de serviço, o cara é um TI, o cara é um, enfim, um microempreendedor. Ele quer montar um provedor para virar o próprio negócio. Eu não vejo necessidade, num primeiro momento, de ter carro. Você vai montar uma rede de um quilômetro, dois quilômetros. Você bota a escada nas costas. Você vai ficar andando um quilômetro de carro? É. O quilômetro, Thais, o negócio é o quilômetro aqui, daqui ali na padaria? Ah, não tem para quê, né? Se você vai para uma academia, fazer uma esteira, tu faz fácil três quilômetros na esteira. Não sei, sou sedentária. Bom, eu, quando fazia academia, eu estou parado, eu me mudei para cá, fiz um mês de academia, parei. Eu, quando fazia academia, só o aquecimento, 15 minutos antes daquele de pegar ferro, só o aquecimento era dois quilômetros e meio. Eu fazia isso em 15 minutos. Aí você fala, pô, tu montou uma rede de um quilômetro, dois quilômetros, vamos supor. Você quer carro para quê? É, não tem para quê. Não tem motivo. Não tem para quê. E é um dinheiro alto que a pessoa vai ter que investir se ela não tem, né? É, a não ser que, não, eu quero um carro para a minha família, para dar um rolê de carro. Mas, assim, um carro para o negócio, não vejo nem necessidade. Acho até que o dinheiro investido no carro poderia virar mais um pop com mais 125 assinantes, por exemplo. Tá vendo? Por isso que você tem que comprar o curso Milionários do Telecom, porque lá tem tudo isso e mais um pouco. Toda essa orientação mastigada, bonitinha. Sabe que eu atualizei agora, recentemente, a aula de como comprar no Paraguai? Ô, louco! Até isso? Até isso. Depois você vai me mostrar, porque eu quero ver. E a gente estava falando muito do dinheiro que é investido, né? Você deu até um parâmetro aí de preço e tudo mais. Em quanto tempo esse dinheiro que o pessoal vai investir retorna? Boa pergunta. Bom, vamos lá. É uma balança. Você vai investir um dinheiro. Você gastou tanto e vendeu tanto. Gastar muito e vender pouco, o prazo de retorno é maior. Gastou pouco e vendeu muito, o prazo de retorno é menor. O que eu chamaria de uma meta aceitável, uma meta bem-sucedida, diante do cenário atual? Se você tem, por exemplo, uma rede com tantas posições, vamos supor que você tenha oito caixas com oito posições para atender os assinantes, né? Cada caixinha, você pode botar até oito assinantes. Então, você tem uma rede para 64 assinantes. Se você vender 30% dessa rede, eu acho que seria um número ótimo. Então, 30% de 64, 6 e 6, 12, mais 6. Se você tiver uns 25 assinantes numa rede para 64, eu acho que você é bem-sucedido. Legal. Beleza. Mas eu falei do número de assinantes, do percentual do número de assinantes numa rede. Aí agora você fala, mas o prazo de retorno? Bom, não sei porque você pode ter, às vezes, para montar uma rede de 64 assinantes, pode ter gasto dinheiro para caramba. Sei lá, gastei 50 mil reais para montar uma rede de 64 assinantes. Aí você se fodeu, você se ferrou. Não posso falar palavrão. Aí você se ferrou. Pô, Alain, mas não, eu tenho 64 assinantes gastando 9 mil reais. Show de bola. Prazo de retorno, em três a cinco meses está voltando dinheiro. Caramba. Três a cinco meses, vale estar voltando dinheiro. Ah, Alain, eu montei um modelo robusto, que é o modelo mais bem feito, que envolve mais caixas, bababá, bababá, bababá. Quatro a sete meses seria um prazo de retorno equilibrado. Ah, Alain, as contas que eu fiz aqui estão dando mais de sete meses. Um, você gastou muito dinheiro. Dois, você não seguiu minha metodologia. Três, você não é aluno milionário da Telecom. Simples. Simples. Qualquer conta que você esteja fazendo aí, você, isso é até bom pra fazer um vídeo curto, o Nutella, isso é até bom pedir pro meu editor fazer isso, ó. Você que tá me assistindo, se o teu projeto de rede FTTH tem mais de sete meses de prazo de retorno, você não é aluno do milionário da Telecom. Simples, prático, rápido. E é isso. Já tá aberto as vagas? Não. Não, não, não. Vamos abrir. E também, esse vídeo é meio que gravado, ele vai sendo usado ao longo de 2022. Maravilha. Por ano, eu abro cinco vagas pros cursos. Lembrando que os cursos são raros, tá? Ano passado, por exemplo, eu só abri três vezes. Ou seja, abriu, corre, enfim. É, abriu, corre, entra e só abre vaga por uma semana e depois acabou. Já era, só a quantidade na Telecom. Tem uma pergunta aqui que eu até tô com medo de fazer. É porque eu sou ocupado, presto consultorias pra diversos alunos, dou palestras, dou outros cursos também presenciais. Então, assim, se abriu vagas, entra no milionários. Como é que você acha que ele montou esse castelo aqui? Não, castelo. Um pequeno estúdio. Me diz uma coisa, Lou, o que é taxa de penetração? Tô até com... Taxa de penetração, sem uma conotação pornográfica, tá? É um termo que eu inventei, eu, Alain, inventei esse termo, pra facilitar a vida do dono do provedor, pra saber qual percentual da rede tá sendo usado. Você tem uma rede pra 100 pessoas, você só vendeu 30, a taxa de penetração é 30%. Taxa de penetração dentro da tua rede. Então, esse número, ele é um balizador da tua venda. Também é um balizador do teu projeto. Todo projeto, você vai fazer um projeto técnico. Vai lá, bota as caixinhas, tá, tá, tá. Esse projeto técnico, ele tem que acompanhar um projeto financeiro. O que que é esse projeto financeiro? Quanto eu vou gastar pra montar o provedor? Sei lá, vamos supor que você montou uma rede, vai gastar 25 mil pra montar o provedor. Tem um projeto técnico, aí você vai gastar 25 mil pra montar o provedor. Você precisa ter algumas estimativas de quanto você venderia. Ah, se eu gasto 25 mil pra montar um provedor para 256 assinantes, se eu vender pra 30 pessoas, eu ganho tanto, prazo de retorno tanto. Se eu vender pra 50, prazo de retorno tanto. Se eu vender pra 100, prazo de retorno tanto. Geralmente, o empreendedor não faz muito essa conta. Não faz essa planilha, não imprime. Eu faço, eu oriento fazer e a planilha tem de exemplo no curso. Legal. Mas o empreendedor geralmente bota uns números mais ou menos na cabeça e toca a coisa sem a planilha. Por que que eu uso esse termo taxa de penetração? Porque eu costumo dizer que todo projeto de provedor, ele tem um ciclo. Planejamento, execução, vendas, insistência na vendas, avaliação do projeto. Depois, acabou. Ó, revisar. Planejamento, execução, vendas, reforço nas vendas, depois acabou. Avaliação de tudo que aconteceu. É cinco etapas. Você monta um provedor, você não fica ali todo dia vendendo. Não fica. Tem gente aí, é claro que tem uns caras de provedor, que os caras falam, você tem que vender valor para o cliente, você tem que ser fera em vendas. Tem gente que inventa um estrelelê aí para vender. É legal, é legal. Só que o fato é o seguinte, você tem uma determinada região, depois que você vendeu ali, você não tem muito o que fazer. Vendeu, está vendido. Quem comprou, comprou. E depois ninguém compra mais. Não é igual, sei lá, um mercado, que você tem que fazer o cliente todo mês ir no mercado. Todo mês o mercado tem que fazer o cliente nele. Entendeu? Provedor não, você vendeu, contrato de um ano, aí o outro cliente já tem, outro concorrente não vai sair. Você até dá um reforçozinho nas vendas, mas não tem muito. Por que eu estou dando essa volta toda para falar da taxa de penetração? Porque a taxa de penetração é algo que é um número, um valor numérico, um percentual, que você vê depois do projeto executado. Entendi. Montei o provedor, vendi. Qual é a taxa de penetração? Nunca vê antes, tá? Sempre vê depois. Depois. Porque antes é zero. Antes é zero. Antes você não tem cliente nenhum na rede. Depois das vendas feitas, qual é o percentual de penetração? Ah, é tanto. O que eu recomendo para quem está me assistindo? 30% de taxa de penetração seria um número bom. Bom e ótimo. Ai, que legal. Porque muita gente pode ter essa dúvida, né? Ai, a Lancoca é bom. Isso. Quantos por cento? Quantos por cento e tal. Pode dar uma dica. Já está aí, é uma estigadinha. Eu acho que encher a metade seria muita ousadia com o nível de competitividade que a gente tem hoje no Brasil. Tem muita gente que é dona de provedor hoje. O Brasil tem 17 mil provedores. E eu, a Lan, inventei essa coisa de provedor regional no Brasil. Olha só. Eu vou fazer uma pausa nessa história. Eu comecei como blogueiro em 2008, instalando antenas de grade, ensinando tudo sobre provedor. Nessa época, tinha pouquíssimos provedores. Eu comecei blogando, 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 ensinando, 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 ensinando. Eu nunca mais parei de fazer vídeo na minha vida. Eu acho curto arriscar que só existe tanto provedor no regional no Brasil porque lá atrás, o Alan Caldas ensinou a montar muito provedor. Que incrível. Há 13 anos atrás eu ensinei a montar muito provedor. Então, assim, a história do Brasil, a história do provedor regional tem a ver com a história do Alan Caldas. E você ainda tem esse blog? Os vídeos estão disponíveis ainda. Só que as pessoas que acessam... Você entra, por exemplo, no meu canal do YouTube. O YouTube não mostra muita coisa antiga. Ele mostra as novas, as recentes. Verdade. Pra você ver as antigas, você tem que... Nossa, é um... É meio complicado. Você tem que... Fussar. Fussar lá. Fussar bem. Isso, fuçar bem. Mas tem muito fã seu assistindo. Ah, muito, muito. Quem fuçar, tira um print e manda no direct dele do Instagram, que ele vai adorar ver. Mas, gente, não se liga nos vídeos antigos, não. Porque o vídeo antigo era blogueiro, né? Hoje eu sou professor, né? Ah, mas é fã. O que o professor faz? Professor, ensina uma metodologia. Professor, organiza a aula. Professor, dá o passo a passo. O blogueiro apresenta. A diferença entre blogueiro e professor. É verdade. E teve alguém que te desestimulou quando você estava começando? Entrando um pouco nessa história? Muito. 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 Quem desestimulava era a galera da consultoria. Porque, na época, tinha uns consultores. Entendi. E aí, por exemplo, eu ia numa loja comprar material. Ih, Alan Caldas está aí. Pô, Alan, está tirando emprego de muito consultor, hein? Os caras estão putos contigo. O papo era esse. Falavam na sua cara, assim mesmo? Várias vezes. Falaram várias vezes. Ih, Alan, a galera está puto contigo, hein? Porque tu está ensinando aí. Pô, está ensinando o serviço dos outros. Tipo assim, os caras cobravam para fazer e eu ensinava de graça. E aí, sentaram na banana. Que aí, hoje em dia... É, acho que hoje em dia popularizou tanto que acabou um pouco com isso. Hoje em dia, os consultores não têm mais essa neura de mim, não. Quem tem essa zica de mim um pouco é os donos de provedor. O dono de provedor que me assiste não gosta muito que eu faça vídeos. Porque eu ensino a montar concorrente. Entendi. Ué, bem simples. Os caras ensinam... Eu ensino a montar concorrente. Eu encontro com alguns. Só que eu já estou ensinando há tanto tempo que eu acho que os caras já acostumaram. Já largaram um pouco do seu pé. Mas eu tenho alguns amigos, né, assim. Amigos que são bons de provedor. Que às vezes confessam. Ai, Alan, você, porra, você é foda. Você ensina a montar provedor. Todo dia tem um provedor novo na minha região e eu tenho que concorrer com os caras. Falei, meu amigo, o sol nasceu para todos. Exatamente. Por que você não teve essa ideia também de ser professor hoje? Ai, Alan, dá uma parada de fazer esses vídeos aí. Já tive esse pedido. Nem lasca. Já tive esse pedido. Dá uma parada de fazer esses vídeos aí. Ah, claro. Claro, vou parar, tá bom? Liro do campo. Só porque o alecrim dourado quer. Vocês são cara de pau, hein, galera? Não, deixa eu só contar um outro caso aqui. Teve um vendedor de link dedicado. Eu ensino a... Eu ensino a comprar link dedicado. Até tem um roteiro aí sobre isso. Temos, temos. Aí eu ensino a comprar link dedicado. Aí tem um cara lá que é vendedor de link dedicado ao cara. Ah, Alan, você fica ensinando aí que não é para comprar contrato de 36, 24. Depois que você falou nesse assunto, eu nunca mais vendi contrato de 36, 24. Pô, Alan, tira esses vídeos do canal. O problema é seu, irmão. Eu sou honesto. Eu falei, cara, você quer que eu não ensine os meus alunos o jeito que eu acho correto? Quer que eu minta? Você quer que, como é que é? Eu deixo os meus alunos me se ferrarem na sua mão? Não. Um contrato ruim para eles, bom para você? Quem é aluno do Alan não fica para trás. Ele ficou puto. Ele ficou puto, tá? Claro. Ele não falou isso comigo bonitinho, não. Ele meio que... Incisivo. Não, você tem que parar de fazer esses vídeos aí. Porque meu gerente brigou comigo. Eu não consigo mais fechar contrato. de 36. Eu falei, cara, eu trabalho com educação. Eu tenho que ensinar. Eu não vou omitir essa informação. Ah, mas aí você, dessa forma, você não consegue entrevistar ninguém. Eu falei, importante é a minha audiência, não é entrevistar você. O Lírio do Campo se ferrou. Está vendo, Alecrim Dourado? Não tenta, não, tá? O vendedor da Globinete. Já que aguentou. Pronto. Ai, meu Deus. Vamos seguir o roteiro. Eu estou tentando. Eu juro, por Deus, que eu estou tentando para não ser linchada quando eu for embora. Mas ele não me ajuda. Ele não me ajuda. Exatamente. A gente está voltando um pouquinho aqui para o assunto. O provedor, o dono de provedor, ele precisa montar uma empresa logo de cara? Então, boa pergunta. Precisa. Vou explicar o porquê. Ai, essa é boa. Vou explicar o porquê. Quando você vai trabalhar com telecomunicações, você precisa tirar a licença da Anatel. Ela é gratuita, sai na hora e você tira no próprio site da Anatel. É um formuláriozinho que você prende. É mais fácil tirar a licença da Anatel do que mexer no stories do Instagram. É, o stories do Instagram é complexo. É complexo. Outro dia eu descobri o link, que tu pode botar um link no story. Pode. Eu não sabia. É mais fácil? Na Anatel eu acho mais fácil, mas enfim. Acho que ele sabe. É, no stories do Instagram, me enrolei todo. Eu fiz um risco na tela, eu não sabia tirar o risco. Ai, meu Deus. Porra, e qual é o botão que tu aperta? No próximo podcast, Thaís aí vem ensinando a lâmpada, assim, o stories do Instagram. Como é que é? Influencer digital como a Thaís. Aí o que acontece? Você precisa tirar a dispensa da Anatel. Tá? Por quê? Porque se você for para a rua trabalhar sem a dispensa da Anatel, você pode ser preso. É, porque infelizmente, prestação de serviços de telecomunicações no Brasil, sem a licença, é crime. E a pena de seis meses é de dois a seis anos. Pensou contando para os filhos? Sabia que o papai já foi preso, porque não tirou a licença da Anatel. Pô, então o que acontece? É claro que, assim, preso, de fato, talvez você não vá, porque é um crime afiançável, né? Você pode pagar fiança. Mas daí vai um dinheiro. É, e tirando o transtorno de ir para a delegacia, um delegado prender você. O delegado pode prender você, jogar você no sistema, você só sair uma semana depois. Você tem que contratar um advogado. Não tem advogado de 50 conto. Exatamente. Não existe advogado de 100 reais. Tu conhece algum? Não. 100 reais. Ou tem uns portos de cadeia aí mesmo. Mas não é 100 reais. Não é. É mil, 10 mil. Não, você ir por 5 mil eu faço. É. Te tiro, pô. E a licença da Anatel é gratuita. Então, o que acontece? Ah, é gratuita. A licença da Anatel é gratuita. O advogado não é não. Então, o que acontece? Você que está me assistindo, você quer montar um provedor? Sim, é necessário abrir uma empresa antes para que você não corra risco de ser preso. Tem algum módulo no curso, alguma coisa que você fale sobre isso? Então, tem um módulo extenso, tem um módulo extenso no curso, tem um módulo bem grande, chamado Legalização e Formalidades. Ah, legal. Com muitas aulas e com muito material didático. Vou explicar o porquê. Você quer abrir empresa, tem um modelo do contrato social no curso. Você quer tirar a dispensa da Anatel, tem um passo a passo de como tirar a dispensa. Além disso, existe uma aula conceitual explicando quais são as implicações de tirar a licença da Anatel. Legal. Eu acho importante isso, porque às vezes a pessoa é muito desinformada. Você vê, eu, por exemplo, não sabia que era crime. É crime, pode ser crime. Podia ir preso. Imagina isso, que transtorno, gente. É interessante que, outro dia eu conversei com um rapaz no Zap, que não é meu aluno, enfim, querendo dica. Eu odeio quando as pessoas me pedem dica. Eu não sou um professor de dica. Ué, como professor? Eu sou um professor. Eu sou um professor, dou aula, ensino, uma metodologia. Não é dica, pô. Mas, enfim, talvez ele não saiba se comunicar. O fato é que é o seguinte, ele tem um provedor sem assinante, não tem licença da Anatel. Falei, cara, você é maluco, cara. Tira a licença da Anatel. Ah, mas aqui onde eu moro ninguém tem, não. Eu falei, cara, tudo bem, onde você mora ninguém tem, mas... Você vai se ferrar de verde, amarela. Você pode ser preso. E um cara com 200 assinantes, toda hora tá no poste, com propaganda, com muita prova. Porque, assim, você vai pra delegacia ser preso porque não tem a licença da Anatel... Tem prova, óbvio. É, o PM tem prova. Ah, onde é que você pegou esse cara? Peguei na loja dele, olha o panfleto dele, olha a escada dele. Aqui, ó. Ou testemunha, peguei ele trabalhando no poste, peguei ele atendendo um cliente. E, assim, o cara com 200 assinantes tem muita prova de que ele é dono de um provedor. Ele tem uma chance muito grande de correr o risco. E é uma coisa que qualquer PM pode prender. Não é só uma polícia especializada que cuida disso. Um PM, agarrou ele, levou pra delegacia e ele tá preso. Então, eu não quero que uma pessoa que esteja assistindo o nosso vídeo passe por esse transtorno que é desnecessário porque é gratuito a licença. A licença é... O preço, né, pô, não tenho como... Exatamente, se fosse uma coisa a 9 mil reais, mega complicar, pô, é mais difícil fazer stories do que tirar a licença da Natel, cara. Cara, você falou uma coisa que eu tenho muita curiosidade de saber até, pausando aqui um pouco. Você é um cara milionário. Não, não é verdade. Todo trajado. Não, o nome do curso é milionário. Você é assim. Não sou assim. Eu tenho uma pergunta pra te fazer. Você já subiu o imposte pra ficar mexendo nas caixinhas? Já. Eu não imagino essa cena. Sério mesmo? Nunca. Tu não imagina? Nunca, nunca. Você lá mexendo, nunca. Nunca. Não, então... Porque tem gente em casa que não deve imaginar. Deve falar assim, o Alan é um filhinho de papai que sempre contratou a galera pra ela mexer pra ele. Falando pra eu carregar a escada nas costas. Deixa eu explicar. Olha, quando eu montei meu provedor, eu comecei no rádio. Então, eu montava torres, as torres, e instalava antenas. Eu subi em muita laje pra instalar muita antena. E aí, eu fiz uma virada da minha empresa, da parte do rádio pra parte da fibra. Na época que eu meio que comecei na fibra, eu já tinha funcionários. Que legal. Eu já subi em poste assim, já desci a caixa de emenda pra fazer... Porque a galera sobe em poste pra descer a caixa de emenda. A pessoa não trabalha no poste. Até tem, mas não é o correto. A pessoa desce, sobe e desce a caixa de emenda e trabalha no chão. Eu já fiz isso ao longo da minha vida, fiz. Mas não fiz isso em... 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 Diversas vezes, não. Foram poucas, porque nessa época eu já era um empresário com funcionários. Mas pra você achar que eu sou um cara que não meto a mão na massa... Como é que é? Tem um cara de almofadinha? É, tem. Leite e gubera. Meu pai diz que eu tenho cara de rico, né? Tem. Mas é que eu não sou. Mas aí, o que que acontece? Sua cara. Aí, o que que acontece? Eu não só já botei muita mão na massa, como tem no meu canal do YouTube, nos vídeos antigos, milhares de vídeos, milhares não, mas... Dezenas de vídeos eu metendo a mão na massa. Eu quero ver isso. Tem. Eu quero ver isso. Última pergunta pra fechar. Tem vídeo lá em cima, na torre, trabalhando. Tem vídeo eu furando o laje. Esse eu quero ver. Eu não acredito, só acredito no mesmo. Sim, sim, sim. Última pergunta pra finalizar. Finalizar com chave de ouro. Já tá acabando o podcast. Nosso podcast. Bateu quantos minutos? Nós estamos com 35 minutos. Amanhã, eu passava até um pouco. Vamos lá. Vamos. Só mais uma pergunta. Só pra... Pra finalizar. Pra eles ficarem daquele jeito. Pro próximo. Dinheiro pra pagar o contador mensal. Pode ser um problema? Um cara que tá começando. Pode. Pode ser um problema. Por quê? Isso é um problema do Brasil. Mas eu abordo isso porque faz parte do tema. Inclusive, meu avô foi pego. É mesmo? Nossa senhora. Paga até hoje. Paga parceladinho, tadinho. É, foi... Ele tá pagando uma dívida do fisco. Tributária. Uma dívida tributária. Exatamente. E por erro do contador. E por erro do contador. Por erro do contador. Porque meu avô é um cara mais honesto que eu conheço. É, mas isso acontece muito. Muito. Se é empresário, no Brasil, você tem que ter muita atenção. Muita. Tem que ser muito atencioso. Então, o que que acontece? Você vai abrir uma empresa. Você abrir uma empresa e não ter um contador regular, é muito complicado. Porque não é igual o MEI. O MEI você abre, você paga 50 lá, o governo federal, e você não precisa de contador. Mas quando você abre uma empresa limitada, que é o caso, é o que você geralmente vai fazer para montar um provedor de internet, você precisa ter um contador. Porque esse contador, ele manda as informações para a Receita Federal nos prazos da Receita Federal. Então, sei lá, DCTF, IRPJ, RAIS ANUAL, SPED Fiscal, emissão da nota, emissão do imposto. São diversos procedimentos que você precisa de um contador. Então, assim, abrir a empresa e não ter o contador é complicado. Vai acabar gerando dívidas mais para frente. E pagar esse valor no início, às vezes, é chatinho. Você acha um contador, ah, te cobra um salário mínimo. Pô, um salário mínimo, cara. Ter zero de renda vai sair largando, gastando 1.200 contos por mês. É um custo, é um custo que não vi nenhum governo resolver. Entrou Lula, Bolsonaro dizendo que fez a lei da liberdade econômica, não sei o quê. Mas até hoje isso não acabou. Até hoje você não tem um jeito simples de ter uma empresa, não precisar de contador e não dar merda. Você tem que ter contador. É difícil ter empresa no Brasil. Ainda não é fácil. É. Eles fizeram algumas coisinhas para facilitar, mas está longe ainda do ideal. Eu falo que ele é um cara polêmico. Eu falo, eu falo. Então, assim, é um problema que você vai ter que resolver. Você vai ter que encontrar algum jeito. Contabilidade online, né? Tem contabilidade de R$90, R$100. Mas tem que resolver, não tem jeito. Você precisa enfrentar esse assunto de frente. Mas você pode adiar um pouco. Faz o projeto. Antes de começar, de fato, a execução. Quando for executar a empresa, você abre a empresa e tira a licença. Dá para você planejar tudo sem ter o CNPJ aberto. É isso que eu quero dizer. Maravilha. Encerramos? Encerramos por aqui. Eu vou dar um pequeno spoiler para vocês. O que vem no próximo episódio, nós já vamos começar com... Eu devo pagar consultoria pós-outorga todo mês? Quer saber sobre esse assunto? Assiste o próximo episódio. Alan, gratidão. Obrigado, Therese. Até a próxima. Primeiro podcast, como é que é gravado no cenário novo. Uou! E fiquem ligados, porque vem muitos episódios da segunda temporada do podcast Milionários do Telecom. Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.